O primeiro reboot na franquia cinematográfica do Homem-Aranha, sendo protagonizada por Andrew Garfield e denominada o espetacular Homem-Aranha, dirigida por Mark Webb, até hoje possui muitos fãs. Tanto pela repaginada que o personagem teve, quanto pela atuação do ator em seus dois filmes, muitos esperavam uma continuação em sua história, o que realmente estava programado para acontecer. Mas porque, no fim, acabou não saindo do papel. É o que veremos hoje. Meu nome é Thiago Leveque e sejam bem-vindos ao Clarinha-Aranha. O fato é que não apenas o espetacular Homem-Aranha 3 estava para acontecer, como o de um quarto filme já estava programado. Ambos até já tinham dados de lançamento, sendo 10 de junho de 2016 para o terceiro e 4 de maio de 2018 para o quarto. Além disso, muitos spin-offs estavam programados para acontecer, sendo os mais famosos, o do Sexteto Sinistro, o da Gata Negra e o de Venom, que posteriormente aconteceu. O problema começou quando foi lançado o espetacular Homem-Aranha 2, a ameaça de Electro. Embora tenha suas qualidades, tanto os fãs quanto a crítica apontaram inúmeros defeitos, entre os principais, sendo as motivações dos personagens, principalmente do vilão Electro. Vou tentar não fazer nenhuma pedra sobre ele ser azul. E grande número de variados personagens em tela, não tendo tempo hábil para o trabalho e desenvolvimento que cada um necessitava ter. O filme tem até hoje a melhor pontuação da crítica, sendo que no site Rising Tomatoes, especializado no assunto, a aprovação dos críticos é de apenas 51%, enquanto da urgência, seja de 64%. Mesmo com esses valores, o filme teve um bom lucro, com uma bilheteria total de 708 milhões de dólares. Por esse motivo, a franquia iria continuar. Entre os principais planos, um dos mais famosos era o de ressuscitar os personagens de Gwen Stacy, interpretado por Emma Stone, e seu pai, o Capitão Stacy, interpretado por Dennis Leverry, que acabaram por morrer nos filmes anteriores. Não foi divulgada a forma de que isto a correria. Gwen Stacy era para voltar e acabar se tornando uma personagem como a Spider-Gwen, que acabou por ficar muito famosa quando foi muito bem representada na animação Homem-Aranha no Aranha Verso. Também teríamos o retorno do vilão Rhino, interpretado por Paul Diamante. Mark Webb, que foi bem aceito como diretor nos filmes anteriores, estava acertado para voltar a dirigir o terceiro filme, mas para o quarto, voltando apenas como consultor. Porém, aparentemente nem tudo era mil maravilhas. Em um vazamento de dados que a Sony teve em 2014, em e-mails roubados, foi divulgado que com as críticas que o segundo filme teve, foi o suficiente para acabarem com todos os planos que já estavam agendados, além da saída do ex-chefe de estúdio, Emin Pascal. Em algumas das informações vazadas, já existiam conversas de a Sony levar o Homem-Aranha para o universo cinematográfico da Marvel, o que fez com que os fãs botassem uma certa pressão na Sony para que isto acontecesse. E como sabemos, acabou por acontecer, com o Homem-Aranha estreando no MCU em Capital América Guerra Civil, de 2016, sendo interpretado pelo jovem ator Tom Holland. Mas e Andrew Garfield? Por que ele não continuou com o papel de Homem-Aranha? A informação que se tem é que em 2014, durante a Copa do Mundo no Brasil, o ator teria sido convidado para estar presente numa gala, onde seriam apresentados por alguns dos executivos da Sony como o Homem-Aranha no terceiro filme da saga. Porém, o ator acabou por cancelar, na última hora, a viagem. E existe a informação que ele cancelou a apresentação, porque acabou por passar mal no voo. Mas os executivos não reagiram bem, a notícia, considerando como um insulto a Sony em si. E por esses motivos, a franquia do espetacular Homem-Aranha acabou por ser cancelada. Você queria ter visto esses filmes com o Andrew Garfield ou não? Não deixe de comentar sua opinião. O vídeo de hoje fica por aqui, e não deixe de ver o vídeo onde explica o motivo do cancelamento do Homem-Aranha com Top em Vagar. Vai estar aparecendo aí no card. Não deixe de avaliar este vídeo, e caso tenham gostado do conteúdo, não deixe de considerar a inscrição. Por hoje é isso, e só para constar. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.